Fala assim, Jesus me pega? Fala comigo, Jesus me pega? Cuidado, você ora, Jesus ele pega mesmo. Queridos, deixa eu dizer uma coisa pra você, pra você entender. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Quem já bebeu Coca-Cola não toma mais xereta. Ai, Coca-Cola faz mal, mas é bom. É uma Coca-Cola bem gelada. Fala irmão, é de Deus, não é? É. Quem tomou Coca-Cola não toma mais bonanza, irmão. Tomou mais laranjinha. Quando você experimenta Deus, quando você nasce de novo, e a tua natureza é mudada, você é atraído pra presença de Deus. Natural. Você pode pegar um, se você for lá numa criação de porcos, se você pegar um porco, recém-nascido, levar pra casa, pegar aquele porco, lavar, cuidar, botar lacinho, dar nome, pregar pro porquinho. O porquinho vai crescer bonitinho, vai dormir com você. Vai ser um porquinho de estimação. E a primeira oportunidade que você abrir a porta, e ele vê uma poça de lama, ele vai lembrar daquele episódio da Peppa Pig. Quem tem criança, sabe o que eu tô falando. E ele vai voar na poça. E você pode dizer, ai, cuidei tanto, até as unhas eu fazia do porquinho. Mas o porco, irmão, é porco. A natureza dele é da lama. É dele. Pra ele não ir pra lama, ele tem que nascer de novo, e não nascer porco. Nascer outra coisa. Queridos, eu vou dizer uma coisa pra você. Quem nasce de novo, não vive mais na lama. Tem hora que eu fico pensando, será que eu conseguiria desviar? Irmão, eu posso desviar da religião, mas eu não desvio mais de Jesus. Nunca mais. Eu não consigo mais viver na lama. O que acontece é que, às vezes, a gente pisa numa lama. Tá andando distraído e pisa numa poça de lama. E todos nós podemos pisar numa poça de lama e errar. Quantos estão entendendo? Mas eu não vou mais rolar na lama, quando eu rolava antes de conhecer Jesus. Eu não vou rolar mais na night song, quando eu rolava. Eu não vou nunca mais rolar dentro da casa do rock, como eu rolava. Porque agora o meu prazer não está mais nessas coisas. Eu nasci de novo. E o novo nascimento traz uma nova natureza. Quantos estão entendendo? É uma nova natureza. E agora você canta, é verdade. Eu não posso mais viver sem ti. Você fica sem título, sem pregar, você fica sem cantar, você fica sem... Até faltam os cultos, não tem problema. Mas sem Jesus você não fica. Você não fica. Pode bater. Você não fica. É missionário. E ele cuida de povos não alcançados e cuida da igreja perseguida. A igreja que... Bom, vocês veem vídeos constantemente, eu acredito, de pessoas sendo degoladas e explodidas por não negar a fé. E ele cuida dessas pessoas. E um dia ele falou para Deus, Deus, eu acho que se o meu filho, como for, ele viu tantos testemunhos disso, de os muçulmanos colocarem o pai, a esposa e o filho pequeno num buraco e começar a enterrar vivo. E os pais se ajoelharem para ficar na altura do filho, para não ver o filho ser enterrado primeiro. E eles diziam, nega a fé, nega a fé. E eles não negavam. E aí quando eles pensavam em negar, o filho dizia, não nega. E eles morriam ali sem negar. E ele pensou, meu Deus, se fosse eu, eu negava. E eu não sei você, mas se fosse eu, eu negava. Hoje eu vou negar aqui, eu peço perdão na ceia. Eu nego aqui, mas me perdoa lá. Mas eu negava. Sabe o que Jesus respondeu para ele? Filho, todos vocês negariam. Na hora eu derramo a minha graça. É que na hora que você precisar, dessa poder de se entregar, o poder de se entregar por mim, vocês não têm. Eu que dou. Porque eu tive o poder de me entregar por vocês. Você não entregaria. Mas na hora H, se precisar, a graça vai te dominar. O coração de Deus vai te envolver tanto, que você consegue permanecer na fé. Agora o difícil não é não negar a fé diante de um fuzil. O difícil é negar a fé no dia a dia, nas pequenas mentiras. Nos pequenos vídeos de pornografia que você recebe e você tem a opção de abrir ou não. São as pequenas coisas que a gente tem que ser relevante. Nas oportunidades que nós temos de abençoar os nossos filhos ou de maldizê-los. São as pequenas coisas, porque é muito fácil. Eu não vou negar a minha fé diante de um fuzil. Talvez o Senhor vai me dar graça. Mas durante o dia nós negamos com pequenas atitudes. E eu acredito que eu, nós, precisamos dessa graça diária. Para viver um evangelho diário. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, para mim, não é uma pessoa necessariamente que rodopia, fala em línguas e sapateia, irmão. Irmão, eu vou dizer uma coisa para mim. Eu gosto desse negócio do reteté, irmão. Se todo mundo cair na presença do Espírito Santo aqui, eu não caio, eu me jogo. Todo mundo, ah, eu não caio. Ah, eu me jogo junto, irmão. Porque é bom esse negócio, irmão. Não sei se você já ficou na presença de Deus, no retiro, babando, arranha com lágrima. É feio, mas é bom. Irmão, a unção, ela é boa de sentir, mas feia de ver. Né? Se dia os irmãos bateram umas fotos do culto aqui na hora da adoração, estavam assim, ah. É uma mascara feia que a gente faz, irmão. Aí Deus está lá do céu, olha que coisa linda. Narigudinho do pai. Boquinha do pai. Um boquinha pequena. Esse, esse é o princípio. O princípio de, um homem cheio do Espírito Santo, não é necessariamente alguém que ora em línguas, expulsa demônios ou cura enfermos. Mas é alguém que tem um coração inclinado a Deus, e tem um coração disposto a se arrepender. Porque o Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Amém? E eu acredito muito que o Espírito Santo vai me levar a viver uma vida diária. Como diz o Salmo, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e lé, ele medita domingo à noite. Ele será como árvore plantada junto ao ribeiro. Dá o fruto na situação certa, as folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Eu quero prosperar! Medita nela de dia e de noite. Abra a Escritura, você pega um versículo que fala, Deus, fala comigo até, eu vou ficar aqui até tu falar comigo. E ele fala, irmão. Acredite. E eu vou dizer, ele fala, se você não quiser ouvir e meditar, ele vai usar profeta. Mas ele só usa profeta quando você não quiser ouvir com ele diretamente no seu quarto. Deus pode usar profeta? Claro que usa. Eu acredito em profecia. Mas a profecia é quando nós não queremos ficar no quarto. Porque ali ele fala com a gente. Amém? Como vocês estão entendendo? Eu vou, antes de eu entrar na palavra, Deus me deu um texto. Eu quero só que você medite, não abra. Eu só quero que você me ouça. E essa palavra é para algumas pessoas que estão aqui, não sei quem é. Mas essa palavra, Deus me deu enquanto eu estava na adoração, é uma palavra simples, mas eu acredito que vai ministrar o coração de algumas pessoas. É o texto em que a mulher do fluxo de sangue se aproxima de Jesus. E aquela mulher com fluxo de sangue, ela era rejeitada. Vamos dizer entre nós, ela não era evangélica. Ela não era crente, era endemoniada. Era, sei lá, adjetivo que você quiser usar. E ela não era aceita pelos religiosos, porque ela tinha um fluxo de sangue. Quem tinha um fluxo de sangue era considerada impura, maldita. Ela não podia ter filhos e vários outros motivos. E ela ficava numa cidade de refúgio, que era uma cidade escondida, ela não podia estar no meio da sociedade. Essa mulher aqui, ela perdeu o filho, ela perdeu tudo que ela tinha pelo fluxo de sangue. Ela perdeu a família. E ela se aproxima por trás de Jesus, e ela, no meio da multidão, ela sai entrando, ela vai, e ela vai, e ela vai, e ela se aproxima e toca nele. Só que ela toca na orla dele, e quando ela toca nele, Jesus fala, alguém me tocou. Aí o discípulo, Pedro, eu gosto de Pedro, gente, Pedro é muito legal, porque Pedro é muito verdadeiro. Pedro fala, Jesus, cabeção, a multidão te aperta. Como que alguém me tocou? É claro que alguém te tocou. Essa versão telmariana, versão minha, tá? É claro que alguém te tocou, Jesus, a multidão te aperta. Mas Jesus falou, não, não, alguém me tocou de uma forma que extraiu algo de mim. Eu senti que saiu o poder da minha vida. Alguém me tocou, e ela, mulher, se manifesta, fui eu. e ela fica envergonhada, e aí eu posso entrar num contexto, mas eu não vou entrar. E ela, nessa vergonha, Jesus olha pra ela. E no versículo 48, ele diz pra ela, filha. Quando Jesus, chama essa mulher de filha, Jesus acaba com a religião. Jesus acaba com qualquer preconceito, ele acaba com qualquer placa de denominação, ele destrói tudo. Porque Jesus, o Messias, sendo um rabino judeu, chamando essa mulher de filha, ele quebrou, todas as regras, pra se achegar a Deus. Ele batizou, essa mulher, de paternidade. E ele disse, a tua fé, te salvou. Olha que interessante, o fluxo de sangue, não era nada, perto do que Deus podia fazer. Primeiro, ele chamou de filha, ele disse, eu sou seu pai. Você não é um órfão. E essa palavra é pra algumas pessoas que estão aqui. É mentira, que você é órfão. Você pode ser órfão de pai vivo e de mãe viva, ou, seus pais partiram, mas o seu pai celestial, tá olhando nos seus olhos, olhando pro seu fluxo, e dizendo, filha. E quando ele disser filha, vai estancar automaticamente. E mais que isso, ele nessa noite, ele tá salvando você, desse buraco que você se encontra. O senhor tá falando especificamente, pra pessoas aqui. Existe um lugar que você não consegue sair. E essa noite, ele tá olhando pro toque que você deu. pega pra você. Abra comigo, Neemias, capítulo 4. Aleluia. Neemias, capítulo 4. Aleluia. Bresiglum. Ora, quando o Sambalate ouviu que edificávamos, o muro, ardeu em ira e indignou-se muito, e escarneceu dos judeus, e falou na presença dos seus irmãos, e do exército da Samaria, dizendo, que fazem esses fracos judeus? Fodificação? Oferecerão sacrifícios? Acabarão a obra num só dia? Vivificarão dos montões de pó, as pedras que foram queimadas? Ora, estava ao lado dele Tobias, o Amonita, que disse, ainda que edifiquem, vindo apenas uma raposa, derrubará o muro de pedra. Pai Espírito Santo, eu preciso da Tua, da Tua iluminação, da Tua revelação, para que a gente possa entender, compreender, receber, e usufruir daquilo que o Senhor tem para nós. Traga para cada coração, a porção, que o Senhor tem. Pega os cinco pães, e dois peixinhos que eu tenho, e distribui. Distribui conforme a necessidade. Cinco pães é muito pouco, mas se o Senhor pegar na mão, todo mundo come, Jesus, ainda sobra doze cestas. Então, eu coloco os cinco pães, e dois peixes que eu tenho, nas Suas mãos, em nome de Jesus. Queridos, havia um processo de edificação aqui, só para você entender um pouquinho. Neemias, ele, ouviu que os muros da cidade, de Jerusalém, estavam caídos, e ele, se compadeceu, e ele chorou, e o coração dele ficou, e o coração dele ficou triste, e ele pediu para o rei, pediu para que, ele pudesse, voltar e edificar, os muros da cidade dele. E, nesse processo de edificação, levantou algumas pessoas, e essas pessoas, foram contra esse processo dele, de edificação, de, restauração, que Neemias se dispôs a fazer. E, uma das primeiras coisas, que eu entendo, é que, nós podemos ter muros caídos, na nossa vida. O que são muros caídos? São, relacionamentos quebrados, desequilíbrio financeiro, uma vida conjugal, desequilibrada, muros caídos, áreas da nossa vida, em que o inimigo tem acesso. Quando você tira um muro, você dá acesso. O muro não serve só para dar limite, serve para proteger. Então, quando você tira um muro, você dá acesso. E, às vezes, algumas áreas da nossa vida, são invadidas, de várias formas. E, nesse processo de edificação, vão ter pessoas, que vão querer nos ajudar. Glória a Deus por isso. Mas, vão ter pessoas, que não vão querer nos ajudar. Mas, o interessante, é que Jesus, a palavra nos diz, o apóstolo escreve, que a nossa luta, não é contra carne e sangue, não é contra pessoas. A nossa luta, é contra principados e potestades. Então, as pessoas que se levantam, contra a nossa edificação, nosso processo de busca e restauração, elas, elas, não são demônios, elas são pessoas. Que são dignas, de misericórdia, assim como nós. São dignas de perdão, como eu e você. Mas, o que influencia elas, aquilo que está por trás dela, que é o nosso inimigo. E a nossa batalha, não é contra sogros, sogra, patrão, a nossa batalha, são contra pessoas, são contra espíritos. Entender isso, é fundamental. Porque, você vai apanhar de alguém, alguém vai perseguir você, e você vai ser grato ainda, por essa pessoa, porque, de alguma maneira, essa pessoa, te fez buscar Deus. Você vai ser grato, você vai orar por ela, porque, se você não ora, se você ora pelo seu amigo, você não faz diferente, dos ímpios. O traficante é amigo do traficante, e ajuda o traficante. O que faz o mal, anda com o que faz mal. Então, se eu orar, por você, que é meu amigo, meu irmão em Cristo, glória a Deus. Mas, se eu orar, por aquele que me persegue, aí sim, eu estou ficando parecido, com Cristo. E Jesus disse, vinde a mim, vós que estáis cansados, e sobrecarregados, e eu vos, aliviarei, e tomai sobre vós o meu jugo, que é leve, o meu fardo, que é suave, e aprendei de mim, que sou, manso e humilde de coração. Queridos, você quer saber, uma pessoa que está andando com Jesus, ela é mansa e humilde de coração. Você quer saber, uma pessoa que está longe de Jesus, ela é soberba de coração. Quando, o nosso ex-presidente, teve a infelicidade, de dizer, que não tinha pessoa mais honesta, no Brasil do que ele, só Jesus, deu para perceber a distância, que ele está de Deus. Porque, quanto mais perto de Deus você está, mais podre você vê que você é. Mais ruim, você vê que você é. Não é o contrário. Quanto mais perto de Deus, mais grande eu vejo que eu sou. Não. Quanto mais perto de Deus, que é santo, mais eu vejo as minhas impurezas. E mais eu busco a santidade. Como vocês estão entendendo? Então, esse processo, pessoas vão se levantar. A grande questão é, sempre que nós nos posicionarmos, diante de Deus, nos posicionarmos diante da verdade, diante da luz, nós vamos ter, duas coisas. Primeiro, o favor de Deus. Segundo, confronto. Experimenta, você vive a vida toda mentindo, fazendo arruaça, bebendo cachaça, chegando bêbado em casa, aí você se converte, vai para Deus, tem gente que se levanta contra você. Até, até então, que legal, agora você, você se posiciona contra, a mentira, vai ter, afronta contra você, contra, coisas vão se levantar. Quando Daniel falou assim, eu não vou comer das coisas do rei. Duas coisas se levantaram com Daniel, primeira coisa, oposição. Você levantou a gente, ah, está vendo Daniel, rei? Daniel, acho que é o cara, acho que é o crente. Olha lá, faz uma lei, para ele não adorar o deusinho dele. Aí Daniel foi lá, três vezes por dia, adorava o deus dele, com a porta aberta, porque não tinha medo, do que ele era. Ele não tinha medo do deus que ele servia. Ele não tinha vergonha nenhuma, de dizer, eu sou filho de deus. Mas pastor, eu tenho falha. Mas quem foi que diz, que filho de deus não tem falha? Nós estamos em obras? Eu sempre digo isso, que todo cristão, tem que ter uma placa na testa, assim ó, estão em obra. O transtorno é temporário, o benefício é eterno. Às vezes eu vejo uns irmãos em obra no trânsito. Uma vez um irmão, encostou o carro, numa saída de avenida, muito movimentado, numa BR, numa rodovia, e, atrás começou a acumular fila. E ele olhou para o retrovisor, e você sabe, quem diria sabe, começa a formar aquela fila, você fica agoniado, aquela fila atrás, e não dava espaço para entrar. Ele olhou, ai, não ia, de repente o cara de trás, pam, pam, ele desceu do carro. Foi lá na porta, o que que foi? Não está vendo o trânsito aí? E entrou, abriu uma brechinha, ele foi embora. Chegou em casa, desceu do carro, rolou atrás, a mulher tinha botado um adesivo, atrás do carro dele. Se você ama Jesus, buzina duas vezes. Que vergonha! Que vergonha do Vardim! nós estamos em obra, diga para o seu irmão, calma, eu estou em obra. mas uma obra não vem para trás, ela prossegue, ela cresce, na medida que Deus vai dando, a estatura para você crescer, você vai melhorando como marido, eu acredito que hoje, eu sou o melhor marido que ontem, e pior que amanhã, são processos, eu sempre falei, eu não tenho vergonha de dizer, eu sempre fui um, um cavalo vestido de gente, sempre foi muito bruto, muito, ah! Né? Descendente de italiano, sanguíneo, hemorrágico. E aí, no começo do meu casamento, a Vivi sofreu muito, eu fui melhorando, 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 e eu acredito que eu estou melhorando ainda, mas eu, estou num processo de melhora, eu não estagnei, não, eu sou assim, Deus me fez assim, como é que é a Gabriela? Não, irmão, não. Escuta, às vezes é fácil botar a culpa em demônio, do que tratar caráter, coisa que não é demônio não, é caráter, e todas as vezes que nós nos posicionamos, para profetizar sobre o vale de ossos secos, para realizarmos coisas que o Senhor nos propôs, eu vou dizer, isso vai fazer barulho, todas as vezes que você se posicionar em alguma coisa, vai fazer barulho, Noé foi construir uma arca que Deus mandou, o povo começou a zoar dele, esse velho caduco, construindo uma arca no deserto, só que ele estava fazendo o que Deus mandou, escute, se Deus mandou você fazer alguma coisa, não tem homem, que impeça, porque ele mandou, ele vai dar as ferramentas, ele vai dar o material, ele vai dar as condições, e a graça para isso, não é por mérito nosso, é mérito dele, esse processo, vai ter pessoas que vão se levantar, como eu falei, primeiro é oposição, depois é o favor de Deus, Daniel caiu na cova, só que irmão, quando Daniel está na cova, é jejum para os leões, quando Daniel está na cova, é jejum irmão, porque o favor de Deus, vai junto com Daniel, e há quem diga, romantizando, Daniel na cova, trazendo um, um toque romântico, há quem diga, que os leões, não comeram Daniel, porque não sentiram, o cheiro de carne, porque Daniel, não andava na carne, andava no espírito, mas independente, o favor de Deus, vai estar lá, Sambalat e Tobias, eram descendentes de Ló, escute, logo, primos de Neemias, pessoas próximas de nós, se posicionam contra, pedradas de perto, doem mais, palavras de pessoas, que nos amam, doem mais, tem coisas irmão, que se uma, vai me chamar de endemoniado, vai me chamar de tanta coisa, de rebelde, de tanta coisa, mas gente que estão lá, gente que não dói, a pedra não chega, a pedra não chega, agora, se eu ouvi isso, da minha filha, da minha esposa, de pessoas perto de mim, pessoas que eu caminho, irmãos aqui próximos, isso vai doer, porque você não espera, uma pedrada de alguém próximo, e Sambalat, ele era, primo de Neemias, era algo próximo, isso, mexe com a gente, ah, eu não mexo, eu sou crente, então bate asas e voa, anjo, querubim, você é gente, e nós, como gente, sentimos, eu falo, eu tenho um problema, com gente, que é espiritual, uau, uau, sabe, o crente espiritual, uau, uau, querubinizado, ele não adora, ele é a adoração, se o anjo do arrebatamento, for ensaiar o toque, ele sobe, o cara está pré-arrebatado, é um pé aqui, outro nas nuvens, sabe aquela pessoa, que você encontra, está tudo bem sempre, dá uma raiva, não dá? ai Jesus, nem tudo que eu penso, eu tenho que dizer, dá uma raiva, não dá, sem conta, está tudo bem, sempre tudo bem, não, não tem hora, que não está bem, a gente bota uma capa, você sabe qual é um dos piores orgulhos, um dos piores pecados, é o orgulho da santidade, porque ele vem disfarçado de santidade, é perigoso, esse orgulho da santidade, minha denominação, eu sou, minha, meu ministério, meu, sei lá, esse orgulho, eu jejulo três vezes por semana, você, quando a pessoa chega para mim, eu falo, jejulo três vezes por semana, eu me sinto um cachorrinho, perdoe, irmão, tem problema de jejuar três vezes por semana, jejue até mais, querido, mas, santidade não é para ser exposta, é para ser vivida, amém, tem pessoas que vão para a internet, no face, estão aqui adorando o Senhor, no momento sós com Deus, então não é mais a sós, santo, você botou para o mundo ver, está sós com Deus, bota a cara de adoração, assim, uma cinta bem dada, uma cinta gospel, o momento está sós, não, o momento está sós, é sós, você expõe a sua intimidade com a sua esposa na internet? Não, por que você expõe com Jesus? É mais expor a santidade que está na moda, é mais expor a santidade que está na moda, nós devemos responder o que está escrito em Neemias capítulo 2, abre comigo, Neemias capítulo 2, versículo 19, diz assim, Neemias capítulo 2, versículo 19 e 20, diz assim, o que, ouvindo Sambalat, o Eronita, e Tobias, o Servo da Monita, e Gessém, o Árabe, zombaram de nós, e desprezaram-nos, e disseram, que é isso que fazes? Quereis rebelar-nos contra o rei? Então, lhes respondi e disse, olha a resposta de Neemias, o Deus dos céus, é que nos fará prosperar, e nós, seus servos, apenas nos levantaremos, e edificaremos, olha para mim, a sua resposta, para qualquer tipo, de afronta, é o silêncio, quando você, fica em silêncio, Deus te justifica, quando você responde, você se justificou, e eu acho que é melhor, Deus justificar, eu já contei aqui, esses dias, a minha filha, eu fui buscar ela na escola, ela estava no portão, quando ela veio, ela entrou no carro chorando, eu falei, que foi amor? Ela assim, está vendo aquele menino, lá na grade pai? eu falei, que foi filha? ele me chamou, de feiticeira, eu falei, chamou filha, não, mas não liga filha, ele tadinho, ele não sabe o que falou, ele é criança, não pai, mas me ofendeu, eu falei, não, tudo bem filho, e só liguei o carro e saí, eu estava fardado, indo embora, aí ela assim, pai, eu disse para ele, que tu ia falar com ele, e ele, tu não vai falar nada, na hora, meu coração se encheu de ira, eu falei, eu vou lá grudar aquele menino, dei a meia volta e voltei, encostei o carro do lado do portão, abri o vidro, estava eu e ele, 30 centímetros nos separando, eu olhei com os olhos desse tamanho, para ele, falei, você ofendeu a minha filha, ele, cacá, se perdeu, irmão, na hora, aí eu baixei o vidro de trás, estava ela assim, aí eu assim, pede perdão para ela, perdão, desculpa, 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 aí ela assim, está perdoado, subiu o vidro e saiu, irmão, quando eu saí, ela, pai, que top, pai, tua razão, o pai, tu me beijou, na hora, Deus falou comigo, é assim que eu faço, quando tu fica quieto, e conta para mim, conta para mim, as tuas dores, não para o Facebook, conta para mim, eu sou o teu muro das lamentações, é para mim, que tu te inclina, Davi, quando foi enfrentar Golias, ele não falou, eu vou com a minha habilidade de caçador, eu sou um grande, eu matei urso, matei leão, vem brincar comigo, não, eu vou em nome do Senhor dos exércitos, eu sei, em quem eu creio, eu sei quem está na minha retaguarda, eu sei quem adestra a minha mão para a guerra, quantos olham para nós e dizem, já era, os muros foram queimados, a casa caiu, o nosso inimigo, vai tentar nos convencer, de que não vale a pena, de que, vai ser tudo como antes, casamento é tudo igual, você vai ter o casamento igual dos seus pais, a igreja é tudo igual, todas as igrejas são iguais, relacionamentos não valem a pena, o inimigo vai querer desencorajar você, vai querer desencorajar você, mas eu quero encorajar você, nem tudo é igual não, seu casamento vai ser diferente dos seus pais, se não for um bom exemplo dos seus pais, você vai ter uma referência diferente, o Senhor vai dar uma segunda chance para você, você vai viver algo novo, em nome de Jesus, existe uma novidade, existe uma restauração, que Deus pode fazer, Ele é poderoso, eu amo o Deus que eu sirvo, porque Ele é um Deus de segunda chance, Ele é um Deus de folha nova, Ele é um Deus de vígulas, no meio da frase, Ele é um Deus que dá chances, eu amo o Deus que eu sirvo por isso, eu amo o Jesus que eu sirvo, que chama de filha, aquilo que o mundo chama de endemoniado, é normal, estarmos tristes por algum período de luto, de perda, ou de aparente destruição, mas que essa tristeza nos leve para Deus, não para o Facebook, Neemias foi para o lugar certo, foi para Deus primeiro, leve para Deus, seu marido não está buscando a Deus, como você gostaria, leve para Deus, mulheres, um conselho, há quem diga que uma mulher fala durante o dia, sete mil palavras, o homem fala quatro mil, então quando chega cinco da tarde, o expediente está acabando, ele usou as quatro dele, ele não quer mais falar, você tem três mil ainda para falar, entenda, não faz, pior coisa para um homem, vai orar, faz uma semana, os irmãos podem dizer amém para mim, os homens, é luta isso, é luta, 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 tribulação, vejo lutas, vejo embates e combates, irmão, não, sabedoria, a mulher sábia, calada ganhar casa, receba irmão, eu sei que é luta, por que Deus fala para a mulher ficar calada, porque é difícil, quando Jesus quis divulgar, melhor marketing do mundo irmão, Jesus quis divulgar a ressurreição, ele apareceu para duas mulheres, notícia espalhou no mundo, até aqui, chegou aqui, queridos, é normal, nós temos afrontas, se não tiver está errado, normal, mas que nossas afrontas, sejam levadas para o lugar certo, amém queridos, enquanto estão entendendo, diga amém, em tempos de edificação, de construção, quando estamos em processos de restauração, e ajudando os outros a restaurarem, temos que ter nossas armas afiadas, não podemos deixar de vigiar, em Neemias 4,17, diz que os que edificavam, tinham numa mão, uma pá de pedreiro, na outra uma espada, escute, enquanto uma mão, trabalhava, a outra tinha uma espada, o que significa isso? que enquanto eu estou edificando a minha casa, enquanto eu estou buscando, reconstruir os meus muros, enquanto eu estou, reedificando algo novo, que Deus está me dando, eu tenho que vigiar com a espada, na outra mão, amém, não se distraia, cuidado com a distração, eu vou dizer, o que derrubou Sansão, foi uma distração, foi uma mulher, que ele deitou a cabeça, no colo de uma mulher, ele se distraiu, cuidado, você pode contar os seus segredos, para quem não deve contar, Sansão contou o segredo, para uma mulher, que não devia, Dalila, cuidado com a distração, então, quando você está com uma mão, aqui, orando, buscando a Deus, consertando, você está construindo algo, você está edificando algo, a outra mão, tem que permanecer com a espada, jejum, oração, Bíblia, relacionamento pessoal com Deus, você não pode distrair, queridos, às vezes, você acha que você está bem, e para de buscar essas coisas, mas é como um carro descendo o morro, quando o carro está descendo o morro, não precisa de gasolina, irmão, aí você acha que você está bombando, estou descendo, uh, uh, acabou a gasolina, quando acabar o morro, você vai ter que usar gasolina, então, quando você estiver descendo o morro, quando as coisas estiverem soprando bem, está tudo dando certo, não deixa de vigiar, vigiar e orar, e não é orar e vigiar, primeiro você vigia, né, quem ensinou um princípio da oração e da vigilância, é, o filho do Fabiano Schull nos ensinou o princípio do orar e vigiar, né, eles foram orar pelo alimento, vamos orar pelo alimento, ele fez assim, para ninguém botar a mão na comida, isso é o princípio do orar e vigiar, irmão, ó, ou seja, você ora, você ora, mas vigia, o princípio da vigilância, você está construindo algo, não se distraia, não podemos nos distrair, temos que estar na motivação correta, você não pode, cuidado com a empolgação, não se empolgue, seja motivado, é diferente, as pessoas perguntam, uau, a igreja está crescendo, queridos, nós estávamos com, há dois anos atrás, nós tínhamos 15 pessoas no hotel, e a igreja está crescendo, alguém pergunta, ah, tu está empolgado, não, não estou empolgado, não estou empolgado mesmo, eu estou motivado, mas eu não estou empolgado, se tiver que voltar para o hotel com 15 pessoas, eu volto, eu não tenho problema, eu estou motivado, encorajado, mas não estou empolgado, porque empolgação nos distrai, eu não estou empolgado, já fui menino, menino fica empolgado, fala, a vitória, eu caí na besteira um dia, nós fomos viajar para Belo Horizonte, eu caí na besteira de dizer para ela, no começo da viagem, que nós ia passar por um túnel, e o túnel é lá em Minas Gerais, que tribulação, a cada 10 quilômetros, pai, e o túnel, é lá em Minas Gerais, é longe de Minas Gerais, muito, muito quanto, 12 horas de carro, 12 horas é muito tempo, muito, como assim, é muito, pensa muito, passava 10 minutos, pai, e o túnel, o túnel é longe, irmão, diante de Deus, foi uma tribulação, até passar pelo túnel, na hora de passar no túnel, ela estava dormindo, que tribulação, eu não falo mais, e criança é assim, ela fica empolgada, empolgada, você fala assim, eu vou dar um presente, vou dar um presente, para a criança, ó, dezembro, a gente cai na besteira de comprar antes, acabou não, dá, o pior é que a gente chega, aí chega o dia, tu tem que dar outra coisa, mas, dá, porque, é empolgação, quando está entendendo, então nós temos que andar, motivados, não empolgados, não se distraia, sanção, tinha um chamado lindo, o propósito de Deus lindo, porém não vigiou, enquanto edificava, ele encostou a cabecinha no lugar errado, deixa eu dizer uma coisa para você, escute, uma vez, não se distraia, uma vez um irmão estava adorando, com violão, numa vigília, e ele estava, ele estava cantando aquela música assim, Jesus, eu quero ficar contigo, eu quero ser teu amigo, quero comer no teu braço, sabe quem conhece? é uma canção de adoração, não é? e ele estava, e aí ele foi cantando, foi cantando, Jesus, eu quero muito você, e ele, já, distraiu, encosta tua cabecinha no, ah, Jesus, eu quero muito, ele, o velho homem ressuscitou um pouquinho, voltou, ele, 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 lembrou do tempo da boemia, irmão, voltou, se distraiu, cuidado para não encostar tua cabecinha no meu ombro e chora, fica atento, não se distraia, ah, uhul, facebook, whatsapp, uhul, cuidado, o inimigo pode estar dentro da sua casa, e você está brigando com o seu vizinho, brigando com o seu filho, presta atenção, cuidado, deitou a cabeça, os pensamentos no lugar errado, perdeu a força e a visão, sanção perdeu a visão, porque deitou a cabeça no lugar errado, o que adianta, temos um chamado, uma unção sem caráter, uma unção sem caráter, é escândalo, irmão, eu vou repetir, uma unção sem caráter, é escândalo, quantos chamados incríveis nos presídios, quantos dons incríveis nos túmulos, por distração, o que eu mais ouço nos presídios, olhei para o homem e eu caí, você olhou para quem, você olhou para quem, se a palavra diz que ele, Jesus, é o nosso alvo, é onde devem estar os nossos olhos, eu sempre falo que a unção, é uma espada, mas o caráter é um escudo, se você tiver uma unção, proteja ela com o seu caráter, não se distraia, queridos, música, música secular, não é uma questão de pecado, não é uma questão de pecado, música secular, porque tem música secular, que é menos ruim, se é que existe, menos ruim, do que música cristã, que diz, quem te viu passar na prova, não te ajudou, quando está na benção, vai se ralar, a letra, às vezes, a essência das músicas cristãs, é uma vergonha, e aí o cantor do mundo, endemoniado, diz, é preciso amar, como se não houvesse amanhã, e aí a gente apanha na cara, mas a questão é, as canções, estão te edificando, o que você está ouvindo, te edifica, ou está te distraindo, ou está fazendo você lembrar, de coisas, que não é mais para você lembrar, é igual a pessoa que é liberta do álcool, tem pessoas que são liberadas do álcool, mas é um dia após o outro, é um dia, uma vitória após a outra, e essa pessoa não pode ficar, cheirando vinho por aí, irmão, ele tem que se proteger, não distrair, se ele distrai, ele pode voltar, são verdades, isso, como estou entendendo, quem quer ir mais profundo com Deus, não abandona as coisas, apenas que, são proibidas, já dizia, o meu pastor, mas também as permitidas, quando a Bíblia fala, que se o teu irmão se escandaliza, quando você come legume, você não come, por amor a ele, isso é amor, irmão, não é questão de pecado, é pecado comer legume, não, mas você faz por amor, quando você jejua, você está dizendo para Deus, Deus, a comida, que é a minha, a minha forma de sobreviver, a comida, tu é mais importante, que a comida, você está dizendo para Deus, que Deus, a vontade dele, é mais importante, do que a comida, que você tem que comer para viver, isso é o jejum, entende? 2 Coríntios 10, 3 diz assim, ouça, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, pois as nossas armas, não são carnais, mas poderosas em Deus, para a demolição de fortalezas, escuta, em uma mão está a par, edificando, construindo, profetizando, na outra, temos que vigiar com a espada, e o Senhor deixou, armas para nós, a primeira, palavras, você tem palavras proféticas, para dizer, você pode abençoar os seus filhos, você pode abençoar, eu estou abençoando o meu gerro, irmão, os meus gerros, acredite, eu estou abençoando eles, desde que a vive, soube que estava grávida da vitória, eu oro pelos meus gerros, que eles sejam, homens de Deus, se der rico, mas, não custa nada, vai que dá certo, eu sempre digo que, o homem que vai casar com a minha filha, tem que ter três siglas, THT, o primeiro T é o seguinte, tem que estar trabalhando, o cara vem, eu quero, eu gostei da tua filha, estou pensando, orando, o que tu faz, eu jogo videogame, vai tomar um safadão, já no pé do ouvido, te arranca daqui, na hora, fica o dia inteiro, tem que ser homem, a Bíblia fala, deixará o homem pai e mãe, certo, não é o moleque, é o homem, então tem que ser homem, para formar uma família, diga amém, então tem que, primeiro, tem que estar trabalhando, não importa o serviço, pode ser servente pedreiro, se for empresário, aleluia, mas, qualquer coisa, tem que estar trabalhando, segundo, é H, o que é o H, tem que honrar os seus pais, porque um homem que não honra os seus pais, não vai honrar minha filha, não vai amar minha filha, não vai cuidar de H, você quer ver, quem é o seu marido, olha como ele trata a mãe dele, vai te tratar assim, se ele joga a mãe pela janela, você é a próxima, o segundo T é, ele tem que temer mais a Deus, do que a mim, enfardado, e armado, ele tem que temer o Senhor, mais do que a mim, se ele temer o Senhor, mais do que a mim, é um homem de Deus, está trabalhando, honra os pais, e teme o Senhor, bom candidato, bom candidato, não quer dizer nada, bom candidato, Deus vai, sabe querido, eu vou dizer, há 14 anos atrás, pessoas liberaram palavras de construção sobre mim, sobre a minha casa, quando o meu casamento estava, é, à beira do abismo, pessoas liberavam palavras, nós, eu e a Vivi, liberamos palavras sobre a nossa casa, essas palavras foram espadas, enquanto nós estávamos construindo, nós estávamos com a espada, e palavras proféticas tem poder irmão, palavras tem poder, a Bíblia fala que a vida e a morte, estão no poder da língua, tem muita, tem muita verdade sobre as palavras, e que palavras você está liberando sobre o seu filho, você é uma mula, igual seu pai mesmo, não aprende nunca, é verdade, vai ser isso, você está amaldiçoando, as palavras amaldiçoam, abençoam, então palavras, é uma espada, que você pode usar nesse processo, oração, a Bíblia fala que enquanto Moisés orava com as mãos erguidas, Josué prevalecia na luta, a oração tem poder, a Bíblia fala que Pedro estava preso, e a igreja orava por ele, ele foi liberto, a oração, não existe crente fraco, existe crente que não ora, não existe cristão fraco, existe cristão que não ora, jejum, havia um decreto para matar todo o povo de Deus, Esther levantou um jejum de três dias, aquele jejum, trouxe o favor de Deus, Bíblia, se meditarmos nas escrituras, o meu povo oferece por falta de conhecimento, o diabo vem, lança uma mentira no seu ouvido, você fala, é mentira, por que é mentira? porque está escrito, quando Jesus foi tentado no deserto, o que é que ele respondeu para o diabo? para direitar, para esquerda, não irmão, ele não cantou, faz chover, ele não, ele não, ele falou, está escrito, obrigado pelo amém, empolgado de você, dá um amém irmão, escrituras, não tem situação ou pessoa que não pode mudar através da oração, do jejum e meditação nas escrituras, nós precisamos ter discernimento, que a nossa luta não é contra pessoas, amém? essa noite você vai ter oportunidade de abençoar quem te persegue, dá um sorriso para mim irmão, eu só amo Jesus, ama Jesus, então faz igual Jesus, lá da cruz, olhou para o cara que pregou e falou, está perdoado, uau, top, se você ama Jesus, se eu amo Jesus, nós queremos ser parecidos com Jesus, e o nosso foco aqui não é ser parecido com a papai, ser parecido com o pregador, com o líder da igreja, o nosso foco é ser parecido com Jesus, eu nunca vou apontar você, para você ser parecido com o homem, você tem que ser parecido com Jesus, amém queridos? os homens, os líderes, nós honramos eles, sabe quem é um líder, na minha opinião? um líder é aquela rodinha lateral da bicicleta, quando a gente aprende a andar, quem usou aquela rodinha? lateralzinha, aquele é o líder, ele te ensina a andar de bicicleta, depois você tira as rodinhas, guarda com honra, respeita aquela rodinha para sempre, mas você vai andar de bicicleta agora, sabe o que as pessoas querem? ficar sempre com rodinha do lado, e tem líderes que gostam de ser rodinha, para ficar com a pessoa, ficar dependente de você o resto da vida, querido, sabe quem é um pregador? eu gosto dessa frase, eu amei essa frase, eu vou começar a repetir ela o resto da minha vida, pregador é só um mendigo, ensinando outro mendigo onde tem pão, sabe quem é um líder? é só um mendigo, ensinando outro mendigo onde tem pão, eu fui lá, eu vi tem pão lá irmão, pode ir, é só isso, somos apenas canetas na mão do escritor, mas quem escreve é Jesus, quem está escrevendo a história da sua vida é Jesus, você é uma caneta, eu sou uma caneta, ninguém pede autógrafo para a caneta, fomos ministrar ontem em Capão da Canoa, igreja Batista Filadélfia, foi uma bênção, os pastores queridos, o tempo, o tempo, o tempo doce, o tempo na mesa lá, falando das parábolas de Jesus, coisa linda, 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 o presente de Deus estava na mesa da pizza, nós estávamos lá desfrutando, foi um tempo delicioso, e no final lá o pastor anunciou o livro, aí eu usei aquela técnica né, quem quiser o livro com autógrafo é 800 reais, e quem quiser sem autógrafo é 20, só vendeu de 20, a gente entende o carinho de alguém que pede uma dedicatória, mas o coração, não pode estar no homem, tem que estar em Deus, somos só canetas na mão do escritor, que possamos edificar os muros caídos em nossas vidas, e ele tem poder para restaurar, eu quero liberar uma palavra sobre você que está restaurando o muro, ou está com o muro caído, Deus tem o poder de restaurar, o meu casamento é prova disso, a minha vida com Deus é prova disso, vida de pessoas que tem aqui, vários testemunhos que vão contar aqui, a Gisele, Deus restaurou da depressão, está vivendo uma vida com Deus, uma família, com filhos, nunca imaginava que Deus faria isso, testemunhos que a gente tem aqui, que Deus tirou das drogas, gente que Deus libertou de tanta coisa, muros restaurados, eu sei, eu já vi, Deus é poderoso para restaurar muros, e ele tem poder de restaurar o seu muro, que possamos edificar esses muros, que possamos buscar a restauração dos nossos muros e portas, que possamos estar com as nossas armas afiadas, você sabia, que toda a espada, quando ela é guardada no alforje, dentro do alforje, a alforje era aquele, aquela bag, aquela bolsa de couro, onde colocava a espada, dentro do alforje tinha óleo, você colocava a espada, e o óleo mantinha o fio da espada, no exército o fuzil é guardado com óleo, ou não é? Ou seja, você guarda com óleo, por quê? Para manter o funcionamento, de toda a estrutura do armamento, em dia, para não ferrujar, para não causar corrosão, escute, a espada que você carrega, tem que estar sempre com óleo, porque se você usar isso aqui sem óleo, e você não corta, você machuca, se eu pregar o evangelho, sem compaixão, eu não vou edificar, eu vou machucar pessoas, porque eu vou subir aqui em cima, eu vou dizer, raça de víboras, pecadores, se convertam, sem compaixão, essa palavra machuca, com compaixão, traz arrependimento, nós precisamos, quem é o óleo querido? Alguém me ajude, quem é o óleo? é o Espírito Santo, precisamos ter uma vida diária, com o Espírito Santo, que possamos nos posicionar corretamente, ter uma vida que vale a pena, eu profetizo, que você, está tendo, e vai ter uma vida que vale a pena, no final, você vai olhar para trás, e vai dizer, valeu a pena, tudo que eu vivi, eu não corri atrás do vento, que possamos, numa mão, ter uma pá, e na outra, uma espada, em nome de Jesus, quero orar com você, sem muito barulho, feche seus olhos, talvez hoje, você esperava, um buffet de sorvete, mais doce, mais colorido, mas o Senhor trouxe, uma salada de brócolis, com espinafre, mas o que te sustenta, no deserto, não é o sorvete, o que sustenta, é o brócolis, essa palavra, talvez, não vai fazer cosquinha, mas talvez, de alguma maneira, está trazendo para você, um alimento, que vai te sustentar, em dias difíceis, e essa é a minha oração, essa é a minha oração, essa noite, Pai, em nome de Jesus, essa noite, na simplicidade, daquilo que o Senhor, tem, ministrado e feito, no nosso meio, quanto menos enfeite, a gente ter no nosso culto, na nossa liturgia, mais o Senhor aparece, nós queremos andar assim, Senhor, na simplicidade, e eu acredito, que a palavra, ela tem poder em si só, e ela foi liberada aqui, exposta, e que ela possa trazer, edificação, cura, estabelecimento, alinhamento, que a tua palavra, venha fazer o efeito necessário, e volte para ti, mas volte para ti, com o efeito, necessário, o efeito que ela, tinha que causar, que cada um de nós, e que possamos, olhar para nós, continuar no processo, de edificação, dos muros caídos, abençoar outras pessoas, talvez, ajudar outras pessoas, a edificar os muros, e aqui eu alerto os irmãos, quando você for ajudar alguém, edificar o muro, as lutas também virão, que possamos ter, equilíbrio, entre a pá, e a espada, que possamos, desfrutar, da construção, da pintura, da casa, da edificação, que é bom, mas também, vigiar, não, negligenciar, a oração, não negligenciar, o jejum, não negligenciar, a palavra, não negligenciar, a meditação, nas escrituras, em nome de Jesus, para essa nossa oração, e que essa canção, seja, como, a nossa oração, essa noite, se você sabe, você canta com a gente, a tua voz, é tudo o que eu preciso ouvir, tuas palavras, me dão direção, você pode fechar seus olhos, a tua voz, é tudo o que eu preciso ouvir, tuas palavras, me dão direção, me fazem crer, me fazem ver, me fazem crer, me fazem, se tornam, para os pés, o chão, para os pés, o chão, me fazem crer, me fazem crer, eleva o meu coração, eleva o meu coração, diga sim, eu creio, sim, eu creio, que sobre sua palavra, eu me morro, mesmo que sobre as águas, sim, eu creio, que sobre sua palavra, mesmo que sobre as águas, mesmo, diga meu coração, meu coração, está disposto, a te ouvir, a tua voz, é tudo o que eu preciso ouvir, diga para ele, me fazem crer, me fazem ver, me fazem crer, se tornam, se tornam para os pés, o chão, me fazem crer, me fazem crer, me fazem ver, eleva, eleva o meu coração, sim, eu creio, sim, eu creio, que sobre sua palavra, mesmo que sobre as águas, mesmo que sobre as águas, meu coração, está disposto, a te ouvir, te obedecer, meu coração, a te ouvir, obrigado Senhor, por essa palavra, essa noite, obrigado por nos ensinar, por trazer paz, ao nosso coração, por trazer, sossego, em meio a tanta guerra, eu te abençoo, com paz, em meio a guerra, com paz, em meio a edificação, dos muros, e que você possa, pegar toda a fronta, e levar para o lugar certo, amém, em nome de Jesus, aplauda Jesus, obrigado Senhor, aleluia, 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 seja onde for, eu irei, seja onde for, eu irei, seja onde for, eu irei, eis-me aqui, seja o muro que for, pode ir, que ele vai te dar graça, amém, ele vai te dar provisão, tudo que ele manda, ele prove, é o muro que for, 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 Obrigado.